Como é que está sendo desenvolvida a operação de trânsito aqui para o São João de Araripina? Está bem desenvolvida, a gente está trabalhando mais na parte da PBR, o parque de evento aqui, sem nenhum acidente grave, sem nenhuma vítima, está tudo sob controle até o momento. Quantas ocorrências foram feitas entre acidentes e apreensões de veículos? Foram feitas três. Uma colisão entre uma moto e um carro pequeno, um palho, e os outros com outra cicleta. E a questão do bafômetro está sendo utilizado ao uso da lei seca? Exatamente, a gente está fazendo. Até o momento não foi efetuada nenhuma prisão por alcoolemia. Fique parecido.